Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Nise Gourmet. Vamos aproveitar esse tempinho friozinho, né? Tá um friozinho gostoso. Vamos fazer uma sopa de creme de abóbora com carne seca. É uma delícia e fácil, tá gente? Muito rápido. O que leva? Abóbora e batata. Uma batata e abóbora, tá? Muito simples. Eu já coloquei a carne seca pra cozinhar, já dessalguei. Agora eu vou bater no liquidificador, vou escorrer a água, vou bater no liquidificador pra desfiar ela. Muito simples, ok? Então vamos lá, vamos refogar a batata, botar ela pra cozinhar e depois vou bater a carne seca. Olha pessoal, aqui tem um quilo de abóbora, uma batata, eu já cortei a batata em lascas pequenas, né? Tem rodelas pequenas, dois dentes de alho que eu vou refogar com uma cebola picadinha, com uma colher de sopa de manteiga. Então eu já coloquei a panela pra esquentar e vou colocar a manteiga lá. Eu já coloquei aqui uma água pra ferver, porque depois eu vou jogar na abóbora e na... Aqui na batata, né? Depois que ela estiver cozida. Depois que ela estiver cozida, não. É pra cozinhar. Então vamos jogar a cebola. E o alho. Não precisa ficar dourado não, tá? É só ficar transparente. A água ali já tá perdendo. Ultra rápido, tá? Essa sopinha. A única coisa que demora mesmo é a carne seca, né? Que tem que cozinhar pra depois a gente desfiar ela. Então vou jogar a batata, a abóbora e depois a batata. Essa batata aqui é só pra ajudar a engrossar. Opa! Eu tenho aqui um caldo de legume. De legumes? São 200 ml de caldo de legumes. Que eu vou colocar aqui pra ajudar a dar gosto, né? Mais essa água aqui que tá fervendo. Agora eu vou colocar sal e pimenta do rei. Bom, aqui eu cozinhei meio quilo de carne seca, tá? Lembrando que essa carne seca é aquela que eu faço, tá? De apara, de alcatra, carnes que eu vou fazer, que a gente sempre faz limpa, né? E fica com pedaços de carne. Então eu não jogo fora. Eu boto sal grosso e deixo ela desidratar. Então, eu já coloquei pra cozinhar. Ela tá cozidinha. Eu vou escorrer e vou bater no liquidificador. Vou bater no liquidificador. Vou bater. Já foi, gente. Muito rápido esse liquidificador é maravilhoso. Já bateu. Agora eu tenho que esperar cozinhar ali pra poder a gente misturar o creme de leite e jogar o queijo coalho por cima. Queijo coalho ou queijo parmesão. Eu coloquei aqui a abóbora e vou botar um pouquinho só de água. Tem um pouco de água aqui que veio junto, né? Vou botar só mais um pouco, porque eu gosto disso aqui um creme e não ralo, nada ralo. Então, ó, vou botar pouca coisa e vou bater. Vou acrescentar essas folhinhas aqui de coentro. Não é, não... É o quê? Dois galhinhos, vamos dizer assim. Aí eu vou colocar aqui. Vou bater mais um pouco e aí eu vou acrescentar o creme de leite. Então, vamos lá. Eu voltei com o creme que eu bati pra panela e agora eu vou misturar a carne seca que eu desfiei. Aqui. Gente, o cheiro tá muito bom. Na verdade, eu bati muito a carne, me distraí e bati muito. Aí ela virou uma massinha, como se fosse pra fazer um croquete, mas tá um gosto maravilhoso. Então, olha, só misturar, aí que já tá uma delícia. E agora eu vou colocar no prato e vou jogar o queijo que eu já ralei por cima. Agora o queijinho. Está pronta a minha sopa de abóbora com carne seca. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica pra esse friozinho, né? A gente pode estar variando todo dia, à noite, ao invés de jantar, comer salada, comer legumes. Faz uma sopinha, um cremezinho, alguma coisa mais leve. E variar um dia de inhame, no outro dia de abóbora, no outro dia de legumes, no outro dia de caldo verde. Enfim, tem uma variedade de cremes e sopas que a gente pode estar usando à noite, no inverno, né? Que é uma delícia, né? Mais uma vez eu lembro, quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, de apertar o sininho pra estar recebendo novas notificações. Porque todo dia eu posto um vídeo novo. Então, se você não se inscrever, vai ficar de fora. Não perca, né, gente? E pra me ajudar, vai lá, compartilha lá no Facebook, pra poder seus amigos verem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente.